Olá, meus lindos! Esta sobremesa com morangos vem com o meu creme especial de ninho, que todos amam no bolo. E agora eu trouxe na versão pavê. Vamos ao preparo? Em uma panela, adicione uma caixinha e meia de leite condensado, duas colheres de sopa rasa de amido de milho. Misture bem para dissolver o amido no leite condensado. Adicione uma caixinha de creme de leite e acrescente uma xícara de leite em pó, não precisa ser o famoso ninho. Novamente, misture bem para dissolver e vamos acrescentar uma xícara e meia de leite integral. Feito isso, nós vamos cozinhar este recheio em fogo baixo até engrossar. por volta de uns 10 minutinhos. Quando ele começa a desgrudar do fundo da panela, é o ponto. Pode desligar o fogo e reservar. Com o nosso recheio já frio, na verdade ele está ainda morno, mas o ideal é que ele fique morninho, não quente. Você vai adicionar uma caixinha de chantilly. Bata tudo isso por uns 3 minutos para ficar um recheio bem aveludado, bem cremoso e dissolver todos os gruminhos. Olha como fica uma consistência bem bonita, bem aveludada. E vamos à montagem do nosso pavê. Aqui eu tenho duas bandejinhas de morangos, já higienizados, picados. E na travessa nós vamos colocar uma camada do creme e uma camada de biscoitos. Aqui estou utilizando o biscoito maisena, mas pode ser o biscoito da sua preferência. Nesta sobremesa eu não costumo umedecer o biscoito, porque o morango já solta a água e o creme por si só já vai umedecer estes biscoitos também. Vamos colocar uma camada do morango, outra camada do creme. E vamos fazendo essas camadas até terminar com a última camada de creme. Música 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 Vamos levar para gelar por pelo menos umas duas horas e depois espalhar um pouco de leite em pó aqui por cima. E é só você decorar conforme a sua criatividade e servir esta delícia. Música Aproveito para pedir o seu like nesse vídeo. Se você gosta das minhas receitas, sempre deixe um like para o YouTube indicar também para outras pessoas. Compartilhe com os amigos. E se é novo aqui e ainda não é inscrito, clica aqui no botão vermelho. É de graça, junto ali ele vai te perguntar se você quer selecionar todas as notificações. E você escolhe todas, porque assim o YouTube te manda um aviso dos próximos vídeos. Música 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 E olhem a cremosidade desta colherada. Hummm, gente, isso é muito bom. E é um creme suave de doce, uma textura muito gostosa. Música Aceita um bocado? Ai, gente, hummm, isso é muito, muito bom. Faça aí na sua casa e coloque aqui nos comentários se tem alguém na sua família que sempre faz aquela brincadeirinha boba. É para ver ou para comer? Aqui sempre tem alguém. Vou ficando por aqui. Um beijo e lembre-se, o segredo é ter fé em Deus. Tchau, tchau. Música 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 Música